Vamos para a nossa demonstração de hoje com o Mickey que vocês pediram bastante. Vou deixar vocês assistindo aí, que eu ainda estou recuperando a minha voz. Então, bora lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti